Salve, traíso, perfeita você, você tá caindo? Aqui embaixo, são Beto Gonçalves, você tá muito baixo? Aqui na alfa da ginástica, veja que tem a serra com a gente aqui ó, São Beto Gonçalves. Olá. Olá, bom dia. Olá Fernandes. Olá. 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 Aqui é um montão de Marisa, de Minas, pertinho. É, Marcelão. É, Fernandão. Oi, Piá. Mais uma picada pela inspeção do mountain bike. Marcelão na parada. Oh! Olha só. É um desafio que eu tenho que ficar do diabo. A Mãe na parada. Eu vou fazer isso aí. Tá. Queira queira. Certo, queira. A Mãe na parada. Queira. Queira. Seja. Bom dia! Gonçalves, é pra lá? É aqui mesmo! Ah, que bom! Chegamos! Uhul! Gonçalves nos espera! Dia maravilhoso, perfeito, friozinho agradável, espetacular para o pedal! São Beto Gonçalves, tranquilo o pedal! Gonçalves, vem pedalar aqui, show! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! A cidade é pequena aqui, Fernando? Maravilhosa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!